Olá meus caros náufragos, como vocês estão? Vamos para mais uma boia e hoje é sexta-feira, sextou, então vamos falar sobre relacionamento. Vocês estão acostumados a falar Tinder. Não, aqui na boia eu falo sobre relacionamento. Sextou é dia do que? Tinder! Não, não é isso que a gente vai fazer aqui, que aqui é coisa séria. O que acontece? Relacionamento. O que a gente tem que entender no relacionamento e hoje eu vou falar para os casados. Chega ele fala de solteiro. Vou falar para os casados. Gente, uma coisa a gente tem que pensar. Se você casou, não é para separar, certo? Você se utiliza dessa frase? Se utiliza, que eu sei. Ninguém casa para separar, principalmente se você tem um filho, se você tem uma filha, aí sim que você não quer se separar. Eu já atendi vários casais, às vezes atendo separado, então às vezes vem o casal na primeira sessão, depois eu sigo com o marido, com a esposa e sempre eles falam isso, né? Da coisa de, às vezes dá vontade de separar, tem uma raiva, vontade de tirar a cabeça fora da pessoa, tem vontade de esganar. Mas a gente não quer separar, a gente quer lutar por um casamento. Só que, presta atenção, muitas vezes, quando a gente quer resolver o problema do casamento, a gente não leva em consideração que nós estamos em um casamento. Pensa comigo, se você casou e não é para separar, você casou para a vida toda. Então, os problemas, eles não podem ser resolvidos de uma forma ou é agora ou nunca. Se o relacionamento, se o casamento é para a vida toda, é olhando nessa perspectiva que nós temos que resolver os nossos problemas. Então, não tem esse negócio de, se não acontecer agora, tem que acontecer para ontem, pressa, pressão, coisa e tal. Muitas vezes, a gente vai ter que olhar os problemas no casamento e ver, eu tenho a vida toda. Como eu vou utilizar esse tempo todo? Eu nem sei qual é esse tempo, mas como é que eu vou utilizar esse tempo? Então, para os casados, se muitas vezes você está num problema, você está tentando resolver, claro, não é um problema realmente grave, às vezes o sujeito está usando droga, traição, sei lá, mentira, esse tipo de coisa, sei lá, roubou dinheiro, qualquer coisa do gênero. Quando é um problema de relacionamento, de diálogo, de acertar o prumo, coisa e tal, então, às vezes é bom dar uma reduzida. Reduz a marcha, reduz a marcha, vai a 60, vamos esperar. Se eu estou casado para a vida toda, eu tenho que resolver os problemas nessa perspectiva. Eu tenho muito tempo. Então, calma, calma, não fica com essa ansiedade. Esse negócio de querer resolver o problema, porque senão eu termino, isso é para namoro. No namoro você tem essa possibilidade. Se você casou e você não quer separar, então, dá um tempo, espera o momento certo, tenta ver de outra maneira, tenta reduzir a ansiedade, tenta reduzir a pressa, porque assim, talvez, você pensando de que se eu tentar resolver o problema agora, ficar batendo e insistindo, talvez eu queime a possibilidade de resolver esse problema. O melhor, então, em vez de você pensar assim, é você pensar, talvez seja melhor esperar o momento certo e, aos poucos, sugerindo, tentando resolver, conversando aos pouquinhos, para quem sabe a gente ter o resultado esperado. Certo, meus amigos? Pensaram nisso? Se é para a vida toda, vamos se basear nessa perspectiva no seu relacionamento. Não queira resolver para ontem uma coisa que você pode resolver durante um bom tempo e, quem sabe, nessa resolução mais devagar, com mais calma, a coisa seja mais concreta. Até tem aquele livro, como aproveitar-se das próprias faltas, como se aproveitar das próprias faltas, e que ele fala que a mudança devagar, muitas vezes, ela é a mais sólida. Então, pensa nisso, tá? E se você quiser, pensar em outras coisas. Se você quiser também... Puta que luz pariu. Se você quiser, não sei igual esse motoqueiro inconveniente no seu relacionamento, entra na nossa confraria, tem vários conteúdos sobre relacionamento e, em especial, eu te digo que tem uma masterclass minha, de mais de uma hora, em que eu falo sobre o guia de sobrevivência ao relacionamento. São cinco regrinhas que eu dou, tá? E que eu acho que pode te ajudar se você tiver com esse problema. amar. E é isso. Bom final de semana pra vocês. Sábado é dia da família, domingo é dia do Senhor. A gente só volta na segunda. Abraço. Até.